Passo a noite sem dormir, não confio de esquecer Nosso primeiro beijo foi enlouquecer Passo a noite sem dormir, não confio de esquecer Nosso primeiro beijo foi enlouquecer Passo a noite sem dormir, não confio de cabeça Passo a noite sem dormir, não confio de dizer Se não me ligar, se não me confiar Eu vivo, eu vivo sem você Embora passe a noite sem dormir Não consigo te esquecer Você e meu beijo pode enlouquecer Até a noite sem dormir Não consigo te esquecer Você e meu beijo pode enlouquecer Quando estava fechado, a atenção é que quando eu morrer Eu me valer, mas não darei Com a vontade de dizer Estou apaixonado Estou apaixonado Não consigo te passar Não consigo te amar Não me faça mais chorar Quatro noites sem dormir Não consigo te esquecer Quando eu fui e meu beijo pode enlouquecer Quando eu morrer, sem dormir Não consigo te esquecer Quando eu fui e meu beijo pode enlouquecer Não consigo te esquecer Quando eu morrer, sem dormir Legenda Adriana Zanotto